Fala pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês meus amigos? Espero que esteja tudo bem, tá com cada um de vocês aí, comigo pessoal, tá tudo bem, tá graças a Deus. E agora eu vou perguntar né, Gilvânia como é que você está? Tô bem. Graças a Deus né? Tinha muita gente aqui perguntando pelo Caio né, por que ele não apareceu nos dois últimos vídeos que a gente postou aqui seu? É de corre no mesmo, então o terreiro aí não aparece. Brincando o tempo todo por aí né? Tá aqui hein. Olha aí pessoal. Oi, tudo bom Caio? Bom demais né? Então o motivo deste vídeo Gilvânia é dar uma boa notícia para você que a vaquinha né, ela deu uma crescida né, a vaquinha ela estava um pouco parada né, e aí graças a uma doação de uma pessoa ela cresceu bastante, a gente está cada vez mais perto de conseguir o dinheiro da instalação aí da sua água, está muito, mas muito perto Gilvânia, bem pertinho mesmo. E aí eu conto com o apoio das pessoas para a gente estar finalizando aí a vaquinha e conseguir fazer a instalação da água dela, porque viver com água, viver sem água, ninguém merece né, Gilvânia? Difícil demais né, ainda mais que você está perto de ganhar o neném né, e uma sequidão dessa sem água não dá né, a gente só pode contar primeiramente com Deus e com as pessoas né, para conseguir né. E a vaquinha meus amigos está na descrição do vídeo, se você puder estar colaborando de alguma forma agradeço demais. E tem muita gente achando que dá para doar apenas de R$25,00 para cima, aí às vezes quer doar R$10,00 e não consegue, meus amigos dá para doar até R$1,00 na vaquinha também. É só me chamar no WhatsApp, eu deixo bem no começo do vídeo né, já já vou deixar logo após aqui a vinheta, e aí tem o meu contato, é só chamar e vai dar tudo certo. E agora Gilvânia, o motivo deste vídeo também, além dessa boa notícia da vaquinha, é para entregar uma cesta básica aí para você tá ok? Eu vou só pegar a cesta básica, está ali na moto, eu vou pegar, vou trazer para cá e a gente vai mostrar para o pessoal e vai dar tudo certo. Um obrigado a todos, acompanha o vídeo aí pessoal. Pois é meus amigos, aí a cesta básica está aqui amigos ó, nesta caixa né, e aqui nesta sacola também tem né. E agora a gente vai mostrar aí para os amigos né Gilvânia, as coisas aqui né, eu vou ajudar ela aqui a pôr, pode ser em cima da cama né? Pode. Tá, eu vou ajudar ela aqui pessoal, a pegar aqui, para colocar, está maneiro essa caixa. Tá. Pronto ó, e aí pode abrir aí. Chegou numa boa hora né Gilvânia? Foi. E olha aí amigos ó, aí é tomate né Gilvânia? É, tomate eu vou dar para cá. Merendinha né, para o Caio. É. Óleo. Quer dizer que o Caio só brincando, aí por isso que ele não apareceu nos outros vídeos né. Mas quer dizer que ele está bem, graças a Deus né. Tá. Porque quando uma criança está com saúde, quando uma criança brinca muito significa que ela está com muita saúde né. Aí ó, leite e mucilão. Né Gilvânia? É. Café. Café né. Aí é flocão né, é para fazer cruz, cruz. Eu acho que tem outro aí dentro. Morta dela né. Morta dela, tem quatro aí. Vou já chamar o Caio para cá de novo aí, que o pessoal estava sentindo saudade dele, eu vou chamar ele para participar. Já foi brincar de novo, foi? Foi. Bolacha né, aí. É. Aí Gilvânia, chama ele aí, chama. Só dá um grito aí por ele mesmo. Vem aqui, eu vou chamar ele aí. Nada. Aí tem cheiro verde né. É que é cheiro verde. Pimentão. Pimentão. Só está faltando mesmo água e energia né, para mudar tudo aqui né. Porque a moradia aqui é boa né. É. Arroz. Olha aí pessoal, o arroz. Eu acho que tem mais outro arroz aí dentro. Bolacha doce né. É. Outro flocão né. É. Feijão. Feijão. A Gilvânia não vê a hora né, de utilizar a torneirazinha da pia né, da cozinha dela né. É. Usar o chuveiro também né, que até agora não foi inaugurado né. Foi nada. Por causa da dificuldade da água e arroz. Ih perdão, açúcar né. Se for, se tivesse sido inaugurado hein. Mas está perto né. Se Deus quiser a gente conseguir a vaquinha, pode ser que dê certo. E outro açúcar né. É. Pode ser que dê certo a gente conseguir, tá. É. Completando a vaquinha né. É. Deus vai abençoar e a gente vai conseguir outro arroz né. É. E aqui pessoal. Ah, tem mais coisa aí dentro. Tem. Uma caixão. É, mas não tem mais. É. E aqui ó. Eu acho que o Caio, o Caio está ficando tímido. Está ficando rapaz. Não, já está rapaz né. E aí. Olha aí ó. É um quilo de coxas de frango. É. É bom demais né, Giovanni. É. Vou botar aqui. Vai cortar. E aí tem também pro Caio. Pra manteiga. Manteiga. Eu falei que tem pro Caio, aí você tirou a manteiga. Mas é o Danone aí ó. O Danone né. É o Danone. E essa foi uma cesta simples né. Não valeu a pena de cem reais. Mas que quebra o galho né. Que ajuda né. A gente sabe que as coisas não está fácil né. E a alimentação aqui. Você pode mostrar pro pessoal que você tinha? Posso. Só pro pessoal ver aí. Como o negócio aqui tava. Tava difícil né. Ela tinha. Tinha mortandela né. Duas. Essa aqui eu comprei na boteca agora de tarde. Então você comprou agora há pouco. Foi. Duas mortandelas. Um miojo. E um miojo. E ali tem umas. Um pouco de bolacha né. Num pote. É. Manga. É. E algumas. Bananas né. É. E tem. Tem um açúcar. Um açúcar. Uhum. Eu acho bonito dele. Tá salgadinho de milho aqui é. É. Ele gosta é o cara. Gosto. Tem um pouco de arroz. Tem um macarrão. E o leite é massa que eu coloco aqui. Uhum. Só. E aí pessoal. Uma quantidade mínima né. Vocês estão vendo aqui. Tem um pouco de arroz. Um macarrão. Né. Um açúcar. O salgadinho de milho do menino. Né. O chilito. E o mortandela né. É. E agora com essa cesta aqui. Já melhora né. Que chegou. Já melhora. E aqui vai ficar melhor ainda. Quando colocar as prateleiras aqui em cima né. Eu acredito que depois que colocar as prateleiras. Vai. Vai ficar bom. E outra dica que. Tinha uma amiga nossa. Do canal né. Que tava comentando. Giovanna. Que era. Que é pra fazer isso. Enquanto. Não começa o inverno. Né. Pra que possa colocar. Se puder colocar logo. Logo é melhor ainda. Pra não. Prejudicar. Essa. Cerâmica né. Que tal o botijão. Colocar um papelão. Né. Ali debaixo é. De baixo. Isso. Isso. De baixo. De baixo dele. Um pedaço de papelão. Porque. De acordo com a temperatura fria. Vai sair um pouco. Eu acho que da tinta do. Do botijão. Ou então um pouco de. Ferrugem. Eu não sei. Né. Depende do clima. Como é que tá né. E aí vai. Vai ficar marcado. Eu sei. A cerâmica né. Aí pra deixar ela bonitinha. Aí coloca o papelão pra proteger né. Só mesmo de baixo. Ao redor aqui do. Dele né. Aí do. De baixo do fogão e do botijão. Não. Apenas debaixo do botijão. Eu acho que. Eu falei debaixo do fogão. De baixo do botijão. Perdão pessoal. Eu tô ficando maluca aqui. É debaixo do botijão né. Que já vai proteger né. É. Aí vai manter a cerâmica. Né. Ok. Aí o tapetezinho dela pessoal. Bem limpinho ó. Né. Parece que foi comprado hoje. Colocado aí hoje ó. É. Né. Os brinquedos do Caio. Tudo no cantinho ali ó. Tá no chão tá. Mas pelo menos tá tudo no cantinho né. É. Não tá espalhado né. Por aqui né. Tá bem organizadinho no canto. Ele ajeita. Ele mesmo que ajeita né. Nem você que ajeita né. Ele que ajeita. Ele brinca. Aí espalha. Depois bota tudo ali. Ah ele brinca e espalha. Aí quando termina de brincar. Ele organiza né. É. É poucos viu que. Poucas crianças que faz isso né. Geralmente as crianças brinca e. Deixa e vai simbólico. É. Deixa e pronto. Né. Vocês tão vendo ó. Que apesar dela ter que ter essa em casa. Aí tem até. Mó de água faltando. Tem até essa. Isso aqui que eu tinha ajeitado pra mim. É roupa suja. É roupa suja né. É. Eu tinha ajeitado pra mim lá. Ai meu pai. Aí eu fui lá de manhã. Olha se tinha água. Porque ela tava tendo. Uhum. Aí não tava caindo. Não tava tendo água. Aí eu tinha ajeitado pra poder ir lá. Olha se tinha água. Uhum. Aí não tinha. Aí eu voltei. Aí. Olha se amanhã tá. Tá caindo. É. Porque se tiver. Aí já vai dar pra você lavar. É. Lavar suas roupas né. Não já é suja. Isso aí tudo é roupa suja né. É. Roupa suja. É. E a vaquinha pessoal dela tá aí. Pra ajudar ela a sair dessa situação. E ter água em casa né. É. Que. Graças a Deus. Ela deu um avanço a vaquinha. A gente tá cada vez mais perto de finalizar. E fazia já um tempo também né. Que ninguém mostrava aqui o banheiro dela né. E a gente tá vendo aí ó. Porta toalha. Já tá tendo utilidade ó. Já tem a toalha aí ó. É. Ali também onde tem aquela toalha também né. É a do Caio. A do Caio né. O espelhozinho bem. Chega brilha. Né ó. E olha aí pessoal ó. Como tá organizado e limpa aqui ó. É. Que é um pouco de água que eu deixei esfriar pra me banhar ele. Você deixou esfriar pra banhar o Caio né. Deixar. Deixar. Aham. Aí você banha ele dentro da banheira né. Não. Não né. Eu pego com a razinha. Ah você pega com a. Entendi. Até que ele não quer tomar banho na banheira não. Quer não. A idade que ele tem. Tem gente que ainda não sabe. Dois e. Vai fazer dois e nove meses. Vai fazer dois anos e nove meses. É. Aham. Agora dia vinte e seis. E as roupinhas que a gente trouxe daquela vez aí. Gostou? Gostou. Deu certo hein. Deu né. Mas tinha levado ele pra testar roupa. Olha aí. E aí pessoal. O chuveirinho dela aí ó. Ainda não tá caindo água porque a gente ainda não. Tivemos né. A oportunidade de completar a vaquinha pra conseguir ó. Mas olha aí ó. Tudo direitinho né. Do jeito que a gente entregou a casa. Ela tá cuidando bem ó. As paredes limpinhas ó. O vasozinho limpo ó. Bem limpinho ó. Água sanitária ali ó. Tudo direitinho. Só tem uns baldes mesmo aí. Porque não tem realmente como tomar banho de chuveiro né. Aí tem um tambor aqui ó. As roupinhas delas sujarem porque não tem né. E não tá totalmente assim. Mas bem limpo né. Morde a água. Porque pra limpar precisa de água né. Mas apesar de não ter a água. Aqui não tá uma imundista. Apesar de não ter água a gente vê pessoal ó. Aqui não tem água. Mas olha a situação do chão da casa dela ó. Praticamente do jeito que. Eu vou dizer assim. Do jeito que a gente veio. Porque tá igual. Não tem diferença. Se você pegar o primeiro vídeo. Do chão. E do piso né. Aqui. E comparar com agora a mesma coisa né. A cômodazinha dela também ó. É. Tudo direitinho. Tudo perfeito né. É. Graças a Deus. As prateleiras ali né. Hoje eu fui duas vezes aonde vende. Esse negocinho aqui ó. De prateleira. Tava fechado né. Provavelmente só vai abrir segunda-feira. Aí segunda-feira eu já vou comprar. Já vou trazer. A gente vai colocar as prateleiras. A vaquinha da. Se Deus quiser já no próximo vídeo. Já vou trazer boas notícias. Porque eu tenho certeza que pessoas de Deus. Pessoas de bom coração. Vão assistir esse vídeo. E vão lhe ajudar. A. A tá completa na vaquinha. A gente instalar a instalação da água. E se Deus quiser ter água aqui. E a vaquinha tá aí né Giovânia. E fralda até o momento. Só esse pacote. Esse. Que eu ganhei no meu canal. É. O P que eu ganhei no canal. A mulher que mandou. A Denise. Foi lá Denise. E aí tem uma F aqui. Eu ganhei de uma colega minha. Ela mandou me dar pra buscar. Tem quantas unidades aí. É a N. Essa é 50 fralda. 50 né. E essa aqui eu também ganhei do. Do canal. Que foi daquela aqui da banheira. Ah tem quantas unidades aí. Essa aí tem. 36. 36. É pra recém-nascida. Pra recém-nascida. Essa daqui é a que logo logo. Vai deixar de usar né. É. Logo logo. Aham. Você vai logo dizer. Que é recém-nascida logo cresce. É. Tem mulher que diz assim. Não leva logo pro hospital. Que menino cresce ligeiro né. Foi. Falou mesmo. É. E aí você queria ajuda pra fralda né. Queria. Fralda descartável né. Se o pessoal puder ajudar. Se alguém puder ajudar com fralda também. Eu fico muito feliz. É. Fico muito grata. É. Porque no momento eu tenho esses três pacotes. Que é essa de P. Que é 90 fralda. Essa que é de 50 fralda. A N. Que é da A. E popó. É. E aquela outra. Que é a R N. Pra recém-nascida. Aham. E aí a gente vai. É. Se Deus quiser. Conseguir trazer mais fraldas pra você. Se Deus quiser. E trazer boas notícias pra. Pra instalação da água. E também. Boas notícias também. A respeito de. Do berço. Né. Que a gente vai. Tá comprando um berço. Uma. Uma doadora da Califórnia. Mandou o dinheiro. Eu tô à procura né. Eu achei dois berços. De 300 reais. A pessoa não baixou. Pra 250. Que foi o valor que a pessoa mandou. Mas se Deus quiser. Eu vou encontrar uma pessoa que venda. Né. Ou se não for. A saída. Porque assim. Daqui pra um neném. Nascer. Pro berço. Ainda. Ainda tem uns dias. E aí eu tô investigando. Não adianta eu comprar um preço. Um. Um berço. Agora nas pressas. Né. A gente ainda tem uns dias pra investigar. Né. Que eu consegui achar. Um de 250. Em. Em. Em perfeito estado. Eu vou dizer assim. E se Deus quiser. Eu vou achar um também. Pra você. Né. Eu só não doei. O que tá lá em casa pra você. Porque ele tá quebrado. Mas. A gente vai achar. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Aí eu vou só agradecer aqui. As pessoas. Né. Que sempre vem ajudando você. Né. Um abraço a cada um. Que vem ajudando. E tá aqui o comprovante. Ó. Eu vou pedir pra ela segurar. Que aí facilita. Aí. O que o valor aqui embaixo. O valor de. Cento. Cento e sete. Noventa e quatro. E noventa e quatro centavos. Né. É. E foi o valor da cesta básica. Né. Que a gente utilizou. Dos valores que tinha. Né. Os valores que tinha em caixa pra você. E a gente vai mandar trazer um. Vai pegar bem pouquinho tijolo. Pra as colunas. Eu acho que nem pega. Nem cinquenta tijolo não. E cinquenta tijolo. Eu perguntei lá no depósito. Custa. Cinquenta tijolo. Custa trinta reais. Apenas. Trinta. Aí. A gente vai comprar o tijolo. Pra fazer aqui a calçadinha. As colunas. Pra colocar o tanque. E um saco de cimento. E a mão de obra do pedreiro. Colocar as prateleiras. Né. Que ele tem que se preparar pro inverno. Né. É. E também pedir. Pra ele. Jogar uma massa. Aqui ó. Vou até mostrar pro pessoal. Antes de eu finalizar o vídeo. O vídeo já tá até ficando longo. Eu espero que os pessoal compreendam aí. Mas é porque é assunto demais pra tratar. Tá aí pessoal. E aí se ficar do lado de fora. Esse eletrodo tá aí. Né Giovanni. Aí resseca. Do sol e quebra né. Quebra. E aí a gente conta com o apoio de cada um de vocês. A cesta básica dela. Tá ali ó. Vou ajudar ela. Assim que finalizar o vídeo. Vou colocar na caixa aqui pra ela. Pra ajudar ela aqui. E aí vai ser colocado um papelão ali debaixo do botijão. E vai dar tudo certo né Giovanni. A Giovanni só tem a agradecer né. E aí eu queria finalizar o vídeo. Você agradecendo as pessoas. E pedindo um pouco de ajuda sobre a vaquinha da água né. É. Muito obrigada a todos que vêm me ajudando. Que Deus abençoe a cada um. Multiplique na vida de cada um. E que se quem puder me ajudar com a vaquinha da água né. Com a ligação da água. Eu fico muito grata. Sempre sou muito grata a cada ajuda. E muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Dá um tchau pra câmera aí ó. Tchau. E o Caio nem apareceu hein. Não. Tá só se dando lá de trás. No próximo vídeo ele aparece. É. Tchau. Tchau.